Números capítulo 21 Ouvindo o Cananeu, rei de Arade, que habitava para o lado sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel e dele levou alguns prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo, Se de fato entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e lhe entregou os cananeus, e os israelitas destruíram totalmente a eles e as suas cidades, e o nome daquele lugar chamou Ormá. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés, Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse, Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés, Faze-te uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando este olhava para a serpente de metal, vivia. Então os filhos de Israel partiram, e alojaram-se em Obote. Depois partiram de Obote, e alojaram-se nos outeiros de Iji-Abarim, no deserto, que está de fronte de Moabe, ao nascente do sol. Dali partiram e alojaram-se, junto ao ribeiro de Zerede. E dali partiram e alojaram-se, no lado de Arnão, que está no deserto, e sai dos termos dos amorreus, porque Arnão é o termo de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Por isso se diz no livro das guerras do Senhor, o que fiz no mar vermelho e nos ribeiros de Arnão. E há a corrente dos ribeiros, que descendo para a situação de Ar, se encosta aos termos de Moabe. E dali partiram para Ber. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés, ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico, Brota, ó poço, Cantai dele. Tu, poço, que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres do povo, e o legislador com os seus cajados, e do deserto partiram para Mataná, e de Mataná a Naaliel, e de Naaliel a Bamote, e de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no cume de Pisga e à vista do deserto. Então Israel mandou mensageiros a Sion, rei dos Amorreus, dizendo, Deixa-me passar pela tua terra. Não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas. As águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real, até que passemos os teus termos. Porém Sion não deixou passar a Israel pelos seus termos. Antes, Sion congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel no deserto, e veio a Jazá e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu ao fio da espada e tomou a sua terra em possessão, desde Arnon até Jaboque, até os filhos de Amon, porquanto o termo dos filhos de Amon era forte. Assim Israel tomou todas as cidades e habitou em todas as cidades dos Amorreus, em Esbom e em todas as suas aldeias. Porque Esbom era a cidade de Sion, rei dos Amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos Moabitas, e tinha tomado da sua mão toda a sua terra até Arnon. Por isso dizem os que falam em provérbios, vinde a Esbom, edifique-se e estabeleça-se a cidade de Sion. Porque fogo saiu de Esbom e uma chama da cidade de Sion e consumiu o ar dos Moabitas e os senhores dos altos de Arnon. Ai de ti, Moabe, perdido és, povo de Quemos, entregou seus filhos que iam fugindo e suas filhas como cativas a Sion, rei dos Amorreus, e nós os abatemos. Esbom perdida é até de Bom e os assolamos até Nofá, que se estende até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos Amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jazer e tomaram as suas aldeias e daquela possessão lançaram os Amorreus que estavam ali. Então viraram-se e subiram o caminho de Bazan. E Og, rei de Bazan, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, a apeleja em Edrei. E disse o Senhor a Moisés, não o temas, porque eu o tenho dado na tua mão, a ele e a todo o seu povo, e a sua terra, e faleás como fizestes a Sion, rei dos Amorreus, que habitava em Esbom. E de tal maneira oferiram a ele e a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou e tomaram a sua terra em possessão.